Oi pessoas, tudo bom com vocês? As novidades que eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior é que eu vou viajar e eu viajo amanhã, pessoal, e eu quero trazer vocês comigo, mas vocês que estão aqui pelo jejum intermitente, qual vai ser a nossa saga agora? Como eu vou viajar, gente, eu não quero me privar de comer coisas diferentes, porque eu vou pra um lugar bem diferente daqui, tipo assim, eu moro em Limeira, São Paulo, e eu estou indo pra Belém do Pará, então tem muitas coisinhas gostosas para experimentar e eu não quero me privar, já que eu tô indo pra lá e eu quero experimentar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o jejum intermitente com daí uma reeducação alimentar, tá pessoal? Não vai ser as dietas que eu costumo fazer, tá? Porque é reeducação, a gente vai experimentar as coisas, vai comer um pouco de cada coisa lá, tá? Então não só por isso, eu quero que vocês venham comigo, fica aqui comigo, tá? E pra gente ver, pra me mostrar as coisas pra vocês, não só o que eu tô comendo, pra mim, sei lá, porque eu quero conhecer, eu também não sei como que é lá. Então é isso, eu quero que vocês vêm comigo, então fica aqui comigo, tá pessoal? Eu já montei a minha malinha, né? Porque a gente vai com mala de mão, que é até 10 quilos, e eu coloquei, sei lá, eu coloquei acho que 3 calças, umas 6 blusas, não pode passar de 10 quilos, né? Então eu tive que me segurar aí. A gente vai ficar lá em Belém do Pará 5 dias. Bruna, o que você vai fazer em Belém do Pará? Gente, eu estou indo para um congresso de missão, que um pastor muito querido nosso, que era aqui, de Limeira, ele foi em missão para o Suriname. E agora ele vai estar neste congresso de missão em Belém do Pará. E a gente vai lá ver ele também, conhecer a cidade e tal, e conversar bastante com ele, que faz tempo que a gente não se vê. Eu, meu esposo, não vê ele, e aí vai ser bem legal. Eu queria muito ver a minha pastorinha também, pastora Laila, mas ela não vai estar lá. Mas em breve, quem sabe, a gente não possa se encontrar aí, não é mesmo? Então é isso, vem comigo. Hoje já é, tipo assim, eu vou viajar, eu vou dormir, vou acordar amanhã, e amanhã a gente vai começar a saga de pegar ônibus até chegar ao aeroporto, umas 2, 3 horas da tarde. E eu vou mostrando tudo para vocês, tá, pessoal? Não sei como é que eu vou ir soltando os vídeos, mas assim que eu puder, eu não sei se lá eu vou ter Wi-Fi, então vamos ver como é que vai ser. Tá? Então é isso, vem comigo, bora comigo ver tudo como é que vai ser essa viagem. Então, como eu disse para vocês, então neste momento vamos dar uma pausa da nossa dieta. Eu espero que quando eu volte de lá a gente não tenha engordado muito, né? Pelo menos que tenta se manter. Beleza, pessoal? Então é isso, vem aqui comigo, continue comigo e já volto. Pessoas, tudo bom com vocês? Bom dia! Então, hoje é o dia da nossa viagem. E o que estamos fazendo agora? Agora são exatamente umas 10 e 10 da manhã. Eu já fiz minha unha do pé, porque da mão não dá, né? Porque a gente cabeleireira, a gente sabe como é que ficam as unhas da mão. Mas fiz as minhas unhas do pé, vou tirar uma fotinho e mostro para vocês. E agora eu estou aqui na minha aula de canto. E daqui iremos embora e terminar de fazer nossos preparativos. Vamos ver se falta mais alguma coisa para pôr na mala. Estou pensando em comprar um perfuminho para a gente levar. Vamos ver o que vai dar para fazer, mas eu conto tudo e mostro para vocês. Tá bom? Então, eu vou ter daqui a pouco. Oi, pessoas! Tudo bom com vocês? Apareci aqui rapidinho para mostrar para vocês que eu comprei os perfuminhos sim. E eu não comprei de vidro por causa da mala e tal. Então, eu comprei esse daqui para o meu esposo. Olha, Quasar. Quasar. E comprei esse daqui para mim, olha. Coffee. Seduction. Os dois é da Boticário, tá, pessoal? Então, só para mostrar para vocês que eu comprei sim os perfuminhos para trazer na viagem. Beleza? Pessoas, voltei e agora chegou o momento. Então, eu já fiz minha malinha. Olha ali. E a minha bolsa já está aqui. Então, é isso. Vamos pegar o ônibus agora. Primeiro, eu vou abastecer o celular, colocar crédito. E daqui a pouco, eu volto e mostro mais para vocês, tá bom? Bom, já cheguei aqui no bar do meu sogro e da minha sogra. E é eles que vão levar a gente ali na rodoviária para pegar o ônibus de Limeira para Campinas. Depois, a gente vai pegar outro ônibus de Campinas para Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos. E daí, eu vou atualizando vocês. Daqui a pouco, chegamos lá. Certo, pessoal? Então, já volto. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? A gente já está dentro do ônibus para ir para Campinas, de Limeira para Campinas. E chegando em Campinas, a gente vai pegar o ônibus que vai para Guarulhos, tá, pessoal? Então, eu volto e conto tudo para vocês. Ai, eu estou com sono. Já estou com sono. Nem começou, hein? Oi, meu povo. Já estamos dentro do ônibus que vai para Guarulhos. E agora, estamos rumo ao aeroporto, tá, pessoal? Então, daqui a pouco eu volto. Estamos dentro do ônibus. Daqui a pouco eu volto e conto mais para vocês, tá? Ok, ok. Alright, alright, alright. Ok, ok, ok. Alright. Pessoas, tudo bom com vocês? Estou aqui para ficar a fala pertinho, para vocês poderem ouvir. A gente está aqui na parte de embarque já, só que ainda falta uma hora para a gente poder embarcar. A gente vai passar agora no raio-x, né, para ver a mala e tal, tudo. E eu estou aqui, tem um monte de gente, toda hora entra. Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês, tá? Ah, é uma coisa que eu tenho que falar para vocês, mas depois eu converso mais sobre isso. É que é a primeira vez que eu estou viajando de avião. Eu e o meu esposo. Então, a gente não sabe qual é a sensação. E aí eu vou contando tudo para vocês. Alright, alright, alright. Ok, ok, ok. A CIDADE NO BRASIL Oi pessoas, tudo bom com vocês? Ai minha cara Gente, a gente já Chegamos, não sei se eu gravei Antes, a gente já chegou Lá, deu tudo certo No avião, nunca tinha andado De avião, mas foi Terrível Deu tudo certo, mas o que foi terrível que eu vou lá contar Pra vocês, é que me deu uma Pressão tão grande na cabeça E no ouvido Deus amado, juro, parece que Explodia a minha cabeça, foi Horrível isso Na hora de descer, na hora de subir Eu só senti uma pressãozinha Mas na hora de descer Jesus amado E foi 3 horas de avião Pra chegar aqui em Belém do Pará A gente tá aqui No alojamento da igreja Do Evangelho Quadrangular Aqui de De Belém Mas a gente vai sair daqui E aí depois, a gente vai ficar aqui só hoje Que hoje vai ter tipo Um curso, uma palestra E depois a gente vai sair daqui E aí eu conto pra vocês Bruna, por que você tá com essa cara de morta? Seu olho tá vermelho Porque o voo Deu uma atrasadinha A gente chegou quase 4 horas da manhã Depois que a gente veio pra cá Ainda a gente ficou batendo papo Batendo papo A gente foi dormir 6 horas da manhã E agora são exatamente 8 horas da manhã Então assim A gente só não dormiu, né pessoal? Tô com essa cara aqui mesmo Não tem jeito não Então é isso Daqui a pouco eu volto Converso mais com vocês, tá bom? Mas voltei E aqui a gente já Terminou tudo por aqui Agora a gente vai dar uma Passeada em Belém E eu venho e mostro tudo pra vocês Agora a gente não vai mais ficar aqui No alojamento que eu contei pra vocês Então é isso Deixa eu dar uma filmada pra vocês verem Que aqui é um O centro, como é que fala, Vida? Aqui é o quê? Centro de missão Aqui é um centro de missão Onde dá curso, gente Aqui em Belém do Pará Então eu vou dar uma mostrada pra vocês Tchau! Tchau! Tchau!